Restaura os meus sonhos e meus sentimentos Vem encher o vaso, é o que eu mais quero O monte tem plantado, sempre estás por perto Vem encher o vaso, é o que eu mais quero O monte tem plantado, sempre estás por perto Renova-me, Senhor Vem encher o vaso, é o que eu mais quero Renova-me, Senhor Aleluia Aleluia Vem encher o vaso, é o que eu mais quero O monte tem plantado, sempre estás por perto Renova-me, Senhor Melhor mudar as minhas feridas Eu quero ser, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Aleluia 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 Aleluia